...fone, porque a audiência está sendo gravada, tudo bem? Senhora Adélio, essa audiência de hoje, ela é uma audiência de custódia e o objetivo dela não é tratar dos fatos que envolveram o crime que está sendo imputado ao senhor, é tratar do momento da prisão do senhor até agora, quais foram as intercorrências desse momento até agora. Então aqui não é o objetivo de produzir prova contra o senhor, não é nada disso. O objetivo mesmo é só colher essas informações, é um direito, é uma garantia que a lei traz para o senhor, essa oportunidade de falar com o juiz, sobre o momento da prisão e os fatos subsequentes. Em quais circunstâncias que o senhor foi preso? Vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, porque é gravado. Desculpa, porque eu estou com muita dor na região das costelas, pulmões, eu não estou conseguindo falar muito alto. Foi preso depois de um certo incidente, então houve um tumulto, uma confusão muito grande, ali fui espancado bem, digamos bem espancado a princípio mesmo, dominado pela polícia. Alguns militantes da outra pessoa... Vou tentar falar um pouquinho mais alto, senão o microfone está ligado. Depois do incidente, de um certo incidente, então, houve um tumulto muito grande, eu fui mobilizado por um dos policiais ali presentes, no chão, eu fui bem espancado, região abdominal, pernas, enfim, costelas. O senhor foi espancado pela população que estava próximo ao incidente? Pelos militantes, né, pelos militantes que estavam ali. O senhor foi retirado dessa situação pela polícia militar, pela polícia federal? Olha, havia tantos policiais, havia policiais federais, havia policiais civil, né, haviam vários policiais ali, né, e vários deles agiram, foi muito tumulto, não dá para saber, na verdade, né. Então tá, e o senhor foi levado ali do tumulto para qual localidade? Havia um pequeno comércio fechado, inclusive com um portão de grade, né, e o senhor dali, acho que ela até queria me agredir também com um pedaço de pau, né, mas o policial, o barulho, obrigou, se identificou e obrigou ele a abrir o portão para que eu entrasse. Não estou conseguindo ouvir bem o senhor, vou pedir... É porque o microfone... Havia um portão, acho que de um pequeno comércio, né, que estava fechado, um portão de grade, e quando me colocaram ali, pediram... O próprio dono começou aí com um porrente, acho que também queria me agredir, os policiais do Contivério fizeram abrir o portão para que eu entrasse, me jogaram ali para dentro e tentaram fechar, né, me levaram para a parte de cima, e depois foram chegando mais policiais, mais policiais, e ali começou uma série de interrogatórios. Ali próximo ao local já do episódio ou já na sede da polícia? Não, não, ali mesmo no episódio. E posteriormente só foi levado para qual unidade e por que polícia, para onde? Aí já foi pela... estava presente polícia militar, mas eu fui... Eu saí dali dentro de uma viatura, só não me lembro se ela era da federal, que eu não me lembro, né, o camurão já estava aberto, então me jogaram ali dentro, mas eu fui para a delegacia de polícia federal diretamente. Diretamente para a delegacia de polícia federal. Lá o senhor teve a oportunidade de falar com o advogado do senhor? Olha, depois de mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, que foi quando eu pedi que me fosse dado o direito de ter um advogado de senhor. E ele se apresentou lá, acompanhou o trabalho da polícia federal? Acompanhou em parte, né, porque ele entrou, ele saiu, mas eu permaneci por muito tempo ali, então foi basicamente do final de tarde até as duas e meia da manhã, a delegacia de polícia federal, o período foi muito extenso, né, não esteve presente durante o período todo. O senhor recebe lá, o senhor teve a oportunidade de falar com algum familiar ou pediu que alguém fizesse em nome do senhor? Na verdade teve um policial ali que ele estava até disposto a fazer isso, mas eu pedi que não, né, até porque eu também não tinha número de corte, tinha na agenda do celular, o celular tinha sido levado, aí eu pedi para que não, não. Por parte da polícia ali, o senhor sofreu algum maus-trato, alguma agressão? O senhor foi torturado? Um ou outro policial, assim, bem autoritário, né, ameaçando, na saída da escadaria para entrar no camburão, tomei um soco, foi de um policial, mas não lembro o que é meu, tomei um soco e caí, pegaram e jogaram no camburão, mas eu não lembro qual foi também, muito tumulto, né? O senhor foi submetido ao exame de corpo de delito depois? Foi feito. Foi? Dentro da legacia de Polícia Federal. É ontem mesmo? Ontem mesmo. Mais ou menos que horário o senhor se recorda? Ah, eu não consigo me recordar, eu acho que já, eu acho que aquele horário ele já deveria ser próximo de meia noite, entre dez e meia noite, acho que a hora foi feito. Foi feito o exame de corpo de delito. Tá bom. O senhor foi então transferido para o Seresp aqui em Juiz de Fora? Isso. Qual a condição que o senhor está instalado lá no Seresp? Eu estou numa cela, ela não é numerada, né, até hoje eu estava dividindo, eu cheguei ali por volta das três da manhã, eu acho, havia outros seis detentos ali, né, um deles acho que teve no Alvará hoje, né, então... Quantos detentos eu não escutei? Na cela tem seis, era seis, sete comigo, né, a cela projetada para dois detentos, né, só tem duas camas, na verdade. O senhor se sentiu ameaçado de alguma forma no Seresp? Dentro da cela não, pelo contrário, o pessoal que está ali naquela cela é pessoal, assim, muito humano, entendeu, todo mundo no mesmo barco, todo mundo cometeu um delito, um erro aí, todo mundo se respeita, né, todo mundo ali se respeita. No princípio, dentro do Seresp ali, não sei se é o líder, não me recordo do nome dele, se fez muito desacato, digamos assim, né, me chamou de bicha, me chamou de viado, disse que ia me colocar numa cela para ser estuprado por um negão, disse que eu tinha tentado matar os sonhos dele, o presidente dele, né, coisa dessa natureza, e empurrão para a parede, pisando, eu estava descalço, pisando com o couturro nos dedos do pé, coisa dessa natureza, né, e muita humilhação verbal. Alguma coisa a mais que o senhor gostaria de relatar com relação à prisão do senhor? Não, não, o delegado, acho que foi isso, o delegado da Polícia Federal, foi muito educado, né, para colher todas as informações, quando sentei com ele ali, pessoa realmente muito técnica, muito educado para conduzir o caso, né, e não tenho mais nada a acrescentar. Ok, vou passar a palavra ao doutor Zane, ela é procuradora da República, ela vai poder fazer algumas perguntas para o senhor também sobre essas circunstâncias, doutor Zane. Senhora, como depois esse relato aqui vai para o Ministério Público, para verificar essa questão que ele falou aí, de violência verbal ou física, a defesa, tem alguma coisa que eu gostaria de perguntar? Eu sei que o senhor vai perguntar. Pode? Sei que aqui não devemos adentrar por o pé da amérito. Amérito, por favor, peço que fique... Eu preciso fazer uma amérito, da motivação para a gente determinar a sua competência, se ficará aqui, se o senhor me permitir, o senhor deve... Não, o senhor deve falar, o senhor... Boa tarde, senhora Adelio. É só se realmente confessa que cometeu o crime e a motivação. Eu não gostaria que o senhor falasse em confissão nesse momento, não. Perfeito, senhora. É porque para entrar na motivação eu não consigo deixar de... Se ele não tem um motivo, eu não consigo deixar. Eu vou deferir só porque a pergunta é feita pela defesa. Perfeito, senhora. É porque a gente precisa de definir a questão de competência. Opção da defesa. Obrigado. É registrado. Um incidente, um imprevisto, que terminou, digamos assim, de forma problemática. Discordâncias em certos pontos. Correto. Em diferentes pontos. Digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E... Fouve. Aconteceu. Eu vou reformular. O viés é político e religioso? As duas coisas, eu diria. As duas coisas, entendeu? Porque... Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado, literalmente. Entendeu? Me sinto ameaçado, como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito. Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. A senhora, senhor Adélio, a juíza lhe perguntou sobre a sua condição no Seresp, no instituto, no presídio onde o senhor se encontra hoje custodiado. Além dessa pessoa que o senhor se referiu como meio líder, o senhor tem algum receio de hoje permanecer no interior do Seresp aqui de Juiz de Fora? Olha, se fosse depender dos internos, não. Entendeu? Mas, da maior parte dos agentes, aí já é aquela intimidação contínua, a provocação, entendeu? Um outro ainda vai na porta da cela ali, mesmo que eu cheguei na madrugada. E ainda fala algumas coisas, bate-boca, né? E se posiciona politicamente, muitas vezes, ao lado da outra pessoa, entendeu? Só tenho mais uma pergunta, sua excelência. Eu vou perguntar até para que eu possa fazer a maestrada esse requerimento. O senhor tem um histórico de uso de medicação, de uso controlado? Especificamente aquilo que foi passado por psiquiatra? Bem, eu já tomei diferentes tipos de medicamentos controlados, né? Tem um que eu não me recordo o nome, extremamente forte, muito pequeno, mas derruba e não vai mais do que 15 minutos depois que tomou aquele comprimido. Se não estiver deitado, cai mesmo. Extremamente forte, né? Também já fiz uso do Pamelor 50, que ele é um pouco mais brando do que esse, embora tenha um efeito também muito forte, mas ele é um pouco mais brando do que esse. E fiz uso de um terceiro que eu já não me lembro mais, entendeu? Atualmente o senhor faz uso de algum? Não, nesse momento o uso regular não estou fazendo. Pode continuar. Já é um bom tempo que eu não visito o médico, não. Nenhuma pergunta? Então a gente pode encerrar a gravação da custódia. Só tem dois requerimentos. Ah, eu vou abrir só para a gente ficar separadinho. É.